Muito, muito boa tarde a todos. Eu tenho aqui a alegria hoje de receber no Itamaraty o ministro das Relações Exteriores do Chile, dona Andrés Alamán, que é um peso pesado da política chilena. Foi presidente de partido político, foi deputado federal, por duas vezes senadores da República, ministro da Defesa, e hoje nos traz suas luzes aqui à frente da chancelaria chilena. Eu havia tido a oportunidade de compartilhar a mesa de um almoço em Lima, por ocasião da aposta do presidente Pedro Castilho, no Peru, com o ministro Andrés Alamán, e pude perceber, da conversa que tive com ele, da lucidez de seus comentários, da fina análise política de conjuntura que ele pôde fazer do momento em que passa o mundo, mas, sobretudo, a América do Sul e os países como o Brasil e o Chile. E, por tudo isso, me dá um prazer muito grande poder manter esse diálogo com o meu par, meu homólogo chileno. Sobre a liderança dos presidentes Jair Bolsonaro e Sebastián Pinheira, o Brasil e o Chile vêm desfrutando de excepcional momento no relacionamento bilateral. E eu gostaria de lembrar que não foi por acaso que o presidente Bolsonaro escolheu o Chile como o destino de sua primeira viagem bilateral na América do Sul, ainda em março de 2019. Eu acho que a cooperação e o estado da cooperação bilateral pode ser medida pela quantidade de atos que nós pudemos assinar no dia de hoje, mas dizer também que há dois atos que não conseguimos ainda aqui assinar, mas que estão em fase final de conclusão e que têm imenso alcance social. O primeiro é o acordo de dupla tributação entre o Brasil e o Chile, que permitirão a que os pensionistas e aposentados do INSS que residam no Chile, como também os chilenos, que sejam beneficiários de pensões e aposentadorias do INSS, tenham uma tributação muito mais adequada e justa. Esse acordo permitirá esse novo regime tributário. E também dizer que, junto com o Denatran, já aqui no governo brasileiro, finalizamos e já enviamos ao governo chileno, que em breve nos retornará, um acordo também que permitirá que as carteiras de motorista brasileiras tenham validade no Chile e que as carteiras de motorista emitidas no Chile tenham validade no Brasil, o que facilita muito o turismo, facilita muito também o tráfego de veículos entre os dois países. Discutimos aqui vários temas, temas de cooperação, temas de ciência e tecnologia, e eu destacaria aqui a proposta chilena de que o ministro Bento Albuquerque seja convidado a breve visitar o Chile, em breve, para que possamos avançar na cooperação em hidrogênio verde. É um tema que me dizia o ministro Alamã, causou bastante interesse na reunião que ele teve hoje na Confederação Nacional da Indústria, e é um tema que aqui no Brasil, na chanceleria brasileira, nós vemos como um elemento importante da transição energética por que passará o mundo. O Brasil e o Chile têm condições naturais excepcionais para a produção de energia verde, não só para abastecer os seus mercados, mas também para fornecer esse novo combustível para outros países também do mundo. Por essa razão, eu penso que é uma visita que nós temos muito que celebrar, e eu agradeço a V. Exª, ministro Andrés Alamã, por sua presença aqui hoje e por sua visita. Muito obrigado. Neste momento, fará uso da palavra o Sr. Andrés Alamã, ministro das Relações Exteriores da República do Chile. Muito bem, muito boas tardes, estimado Canciller. Estamos, como sempre, muito contentos de estar aqui em Brasil, em representação de Chile. E quero partir dizendo que Chile aposta por Brasil. Brasil é hoje o quarto socio comercial de Chile, e é o primeiro lugar de destino de nossa inversão extranjera. O 30% da inversão extranjera chilena se encontra aqui, em Brasil. E, em consequência, o progresso de Brasil é também o progresso de Chile. Quero insistir em alguns pontos que señalou a S. Exª, o Canciller França. Hemos adotado dois acuerdos muito concretos que vão em benefício de brasileiros e chilenos. O primeiro tem que ver com as pensões, com as jubilações, que vão ter agora um trato tributário distinto ao que tinham no passado e que os perjudicava. E, em segundo lugar, a homologação das licenças de conduzir, para que as licenças brasileiras tenham plena validez em Chile e para que as licenças chilenas tenham plena validez em Brasil. E, ao mesmo tempo, abordamos três matérias muito significativas. A primeira, o Acuerdo de Libre Comercio entre Chile e Brasil, que já está aprobado e ratificado em Chile, e que se encontra pendente de seu segundo passo no Congresso, aqui no Senado brasileiro. Vamos ter na tarde a oportunidade de conversar com o Presidente do Senado de Brasil para recalcar a importância que tem este Acuerdo de Libre Comercio, que vai facilitar as inversões, que vai facilitar o comercio, a eliminação de barreiras fitosanitárias de distinto tipo, e que vai abrir um enorme espaço para a participação em licenças de obras públicas e, fundamentalmente, para que empresas pequenas e chicas de Brasil podam chegar a Chile e que empresas pequenas e chicas podam estar também aqui, em Brasil. E, ao mesmo tempo, o comercio do futuro tem que ter um enfoque de gênero. E, em consequência, vamos a homologar políticas públicas que favorezcan o empreendimento feminino. Em segundo lugar, revisamos o avanço do Proyecto Humboldt. O Proyecto Humboldt é o primeiro cable transpacífico que vai unir, como o seu nome indica, América do Sul com Asia. Brasil, Argentina, Chile e, esperamos, próximamente, Uruguai, se van a sumar a este Proyecto. Brasil, Chile e Argentina já formam parte de este Proyecto e, em próximos meses, temos que dar passos para os efectos de sua implementação. E, finalmente, revisamos dois temas que são também muito significativos. O Corredor Bioceânico-Puerto Murtinho, com os portos do norte chileno, que permitiriam que produtos, fundamentalmente, do interior do Brasil, podam aceder a as costas do Pacífico em muito melhores condiciones que as que se efectúam hoje em dia. E, também, por último, vamos a cooperar intensamente em hidrógeno verde. O hidrógeno verde é o combustível do futuro, porque é um combustível que gera zero emissão ao momento de conformarse e zero emissão ao momento de utilizarse. Está prevista uma próxima visita, aqui, ao Brasil, ao Ministro de Energia, precisamente para abordar, em conjunto, todas as possibilidades que nos oferece o hidrógeno verde. Em consequência, Chile e Brasil, Brasil e Chile, não só reafirman sua amistade profunda, mas que, ao mesmo tempo, temos estabelecido uma agenda de trabalho para que o futuro da relação bilateral seja ainda mais forte do que é hoje em dia. Muito obrigada. Está encerrada esta cerimônia.